Mor daw schönen minhas nuvens você porque não até esses dias Pensa sua grandeagem é o woman, daTh immense da Camila Pensa sua grandeza é o lance da Camila Sam Em Olajane — Só fuerza eu disse aquela camila Só muda de caderniz den a gente, vai para o tipo de chila Porque eu f Costa se entram Lo vegetable de formação Não, 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 eu já prometo e você pensa pra ser tempo 2xm, na frente, vai ganhar o 1xm, por dar um chocolate, só de um pacotinho Só que eu tô fazendo ativa, eu vou devagarinho, não dá um salvatinho Eu faço a quinaria, trabalhando na soja, tomei uma gotinha Só que eu faço a quina, e eu sou resto do Seu ritmo é pra seu cliente, não é pra sul, ele não tem problema Fundo com essas palavras, eu trago energia, na sua vida de nao Eu tô dentro de campo, e tem que ser uma vaca Acho que eu tô dentro de campo, mas também da sua cara, a cara Mas eu fiz, sou uma jantarita, e eu jantarizo, só que eu é difícil Eu faço a quina, logo já me faixa, acerto o bando, porque junto com o bicho, caixa na caixa Que jantarismo Vamos voltar pra uma época Oh, 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 oh Ah, 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 ah Mas o que que você fez na minha frente, meu irmão? Fica com ele assim, agora que você me sujo Mas é o típico jeitinho de ele sim, eu tenho que falar E tô construtadinho com meu frio Irmão, você tem que trazer alguma coisa boa Passar uma energia, alguma coisa faz pessoa Você joga essa bola, mas você não desenrola Até a chuteira bonita, o meu tipo vai jogar uma bola O único melhor, você pode confrontar E esse jeito mesmo eu faço de propriação Antes eu ganhava na chuteira Mas eu fiz de fritadeira Juntando fora, depois eu até no chão Por isso mesmo, irmão, agora você pode entender E esse jeito mesmo, ainda chapa o cachorro na L.A.P. Mas aí não tem que eu tô na terra Aprendi dessa bola, foi lá no meu canto de terra Por isso mesmo, até agora eu nunca vou me iludir Se eu tiver muito, eu sempre vou dividir Por isso mesmo, sabe tudo aqui, você tá louco Enquanto eu te amo muito, eu não vou me notir um pouco Ai,lliara, ator a palma Vai calamari, vem que eu vou passar maior Do-o, o-o-o-o Proibido a sotapeção, vai continuar o Proibido a sotapeção, vai começar o A sotapele a sotapeça, cansar ou va-char Ô, ó Ha ha rça Você fala de tarde, se chopeu tempo Com esse pouco cá faz tempo Eu tô passando no meu furo sentimento Por isso sempre tem que sentir meu sentimento Vocês vivem lá que moram que eu vivo assim dentro Por isso mesmo, agora você pode entender Que todo o meu ataque é direcionado por mim Eu não vou te rezar porque eu não fico em referência Pra você fazer eu valorizar sua assistência Porque a gente não é tão valorizada assim Então eu sempre valorizo quem tem que correr por mim Aí você sabe que eu malo que eu faço a meta Eu tô formando por eles pra pagar a mesma moeda E hoje, o sujeito tá todo representado E agora você pode entender meu aliado E eu não vou perder o que eu vou fazer assim Que a bicha da vermelha está tostada com o pibim Irmão, e agora eu vou ter que representar É meu papel amigo e eu vou ter que confrontar Ou seja, você sabe agora que pai da Marta Tá roubando de braga, eu quero ver você tentar É meu papel amigo e eu vou ter que Without it O que que há? Ele te atacou Você vai deixar O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Também pulou Sou, 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 sou Com certeza, eu sou cristalheiro Puxa um macho de ferenda Puxa um macho de ferenda Só que eu faço riquei a tia Juntou com uma latinha, um chefeiro Mesmo com mais crise, puxaria Eu faço um macho que ficou ferendo Cê fala aí que tava com o som de terra ferendo Só que eu faço a rima, não se esqueça Puxa um macho de ferendo Hoje eu faço a sua cabeça Puxa um macho de ferida Por que que tá fazendo essa rima Mas sabe que não me apega O mundo não se discute todo Só que no seu cristalhe antes de sempre morrer Por que eu tinha que desmai Quarenta e cítulos Por isso que ele vem É a desigualdura A ficha vinha botada na zona oeste Eu também vim aqui pra passar o futeje Por que que a ficha traçou no oeste A gente do Paraná A ficha que bate com batalhano E só foi testista Venceram Venceram Não sei Atenção está sendo molejo Então vamos jogar pro jurado primeiro Eu já não tenho a vibe de vocês pra puxar esse áudio Jurados 3, 2, 1 1, 2, 3 Não é possível, gente É isso Defendendo Defendendo de vocês agora Gritar pra uma e pro objeto Maduro Quem começou o áudio foi Ducais Quem respondeu foi 2N Você dá pra votar pra uma e pro objeto Maduro, certo? Barulho parece, mas Ducais Certo, barulho parece, mas de 2N Terceiro! 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 Pela última vez Ducais começou, 2N respondeu, certo? Bota pra um e pro objeto de uma do outro Se você quer o que você tá pedindo Tem que ser coletivamente todo mundo Então assim, barulho para as rimas de Ducais Certo, barulho para as rimas de 2N Cademos wenn você tá nele? Terceiro! 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 Tem gente que tá acima Então muitas pessoas que tão manifestando B잔 pra cima não人ão立to pra ele ver Levanta aí que eu vou dar aquela bolada pra tu cais Deixa eu dar aquela visualizada assim Pode abaixar Ou pra cima Pra dois em agora, só pra nós ver É isso 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 O seguinte mano O que eu explico aqui Vocês podem facilitar o trabalho dos jurados e do outro mano Que também tá nesse modo Que na hora de votar só pra OVC Tá meio hora fazendo a votação de uma só batalha Porque tem mais um monte Então assim, as próximas batalhas Defina realmente quem vocês acham que não é Porque uma hora grita pra um, depois pra outro Depois o outro lado, então assim, defina só a pessoa que vocês acham melhor Certo? Então agora é o terceiro round, já que vocês pediam isso Eu vou criar a vibe de vocês Quem vai começar agora no crucais? Eu quero que todo mundo aqui presente com a mão pra cima Certo? Quem é firmeza, levanta a mão pra cima Quem é firmeza numa gulha Quem é firmeza levanta a mão Tem que sair com uma paixada ali Aí pode, hein? Ou pra cima tem a firmeza numa gulha aí, certo? Segura Tem gente que tomar uma paixada aqui Vamos levar pra sua gulha Então vai ficar com as coisas Assim ó Oi Ô Ô Ô Ô Ô Vupa Vupa Eu tenho que começar a cultura, e ler as das grãs cum你在ou pra grymo Soque, soque!!! A genteångaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ! Edmilsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonson thiêni tá vivo aí na lua e Maurice Marme na lua Porque aqui eu consigo fazer interpretação De outra eu sou roé, você abre o caminhão Eu tô lá atrás do caminhão Até porque você sabe que o 2N é pro estareiro Eu nunca tô lá atrás do caminhão Só que eu falei o Brasil Quando eu tô com o meu sozinho, o caminhão No livro meu irmão, agora você pode entender Você falou matar, eu me vou falar pra você Você é o Ronaldinho, pode ser o Ronaldinho Perdi vários irmãos que tá maconhando em seu rompinho Sonhando em seu rapido, sem filé Ainda bem, não fiz um foi pra acreditar nas mulheres Perdi vários irmãos que tá maconhando em seu rompinho Só que eu tenho aposto e vou falar assim pra cá E é isso que minha filha sabe que eu tô assim Tem vários amigos que eu tô aqui e respondo só por mim Fui dizer o meu irmão, agora que a anima é em casa E eu tô pra ler, não vou tá bom pra mim É que venho de casa Não vou em casa, não vou em casa Por isso que eu tô assim, você se senta louca Respondo por mim, não se esqueça Mas eu também tava legal, a vida dele Solta sua cabeça Eu falo, eu tô lá no meu bem da gência Falando o rupinho, o senhor é de referência Ou seja, o que está aí é um quadro de trabalho Pega a sua hipocrisia e vai pra casa dos caralhos Eu tenho hipocrisia, eu tenho hipocrisia Fico isso dia a dia Eu tô me conseguindo renascendo aqui pra casa Só que eu não sou homem e eu não tô roubando de casa Pode renascer quando a gente você quiser Eu também renasço e sempre contigo de pé Mas não dá nada não, irmão, você é um papa ouro Renascendo quando quiser, eu tô aqui pra matar de novo Não tem erro com esses dois MCs, só mais pra os caralhos Mas, duas brigadiras Vocês vão votar só pra alguém que vocês acham melhor Certo? Pra todas aquelas coisas Por mais que vocês vão votar pra um recorde a nenhuma doido Então, barulho pra adultos Certo? Barulho pra 2M Barulho pra 2M Eu tenho rooms que eu tenho milion à praMaybe Jogados 3, 2, 1 3x1 2, dentro fosse certo Barulho pra você Barulho pra mim Lá Aba lé Aba lé Aba lé Lá